É... Eu estou indo nessa nossa primeira vez Cida! 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 Eu não posso lê-la-lê-la Só lê-la que ganha a cita Eu não posso lê-la Escreve-la 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 Nese tem mais qu резidência? Escreve-la Eu não, você... Daí não, eu... Neste tempo tenho que vir agora Ele foi visto BOPEÇÃO Ese é whata Teita especial!! за awards em Liberty conheço Esse é isso Eleera 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 Obrigado É claro que eu preciso dizer Eu sou um bom, mas eu não sei se que eu sou um bom, mas eu não sei se que eu não sei Eu não sei se que eu sou um bom, mas eu não sei se que eu sou um bom Eu acho que eu não sei se que eu estou em um bom Obrigado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL